Este Astra Placas de Coronel Vivida capotou na manhã desta segunda-feira por volta das 7h30 na BR-158. O Edson de Moraes seguia de Pato Branco para Coronel e tombou neste trecho entre os dois municípios. O condutor estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos. Eu estava vindo de Pato Branco a Coronel Vivida e daí veio uma fila de carro, veio o caminhão ultrapassando, né? E daí eu não tive o que fazer, eu puxei, tentei endireitar de todas as maneiras, mas quando eu fui para o barranco, né? A sorte é que no lugar sem pedra, sem nada para prejudicar. Imprudência do caminhoneiro? Com certeza, totalmente. Eu vim bem devagar, inclusive. Ele viu. Ele viu que capotou na parada? Não sei, talvez ele tenha passado mal, né? Vai saber o que deu com ele, né? Sei que ele veio e foi embora. Foi embora. Se eu não puxo, ele tinha passado por cima de mim e não estava aqui agora.